Olá, seja muito bem-vindo. Vamos observar agora os resultados da Intelbras referente ao terceiro trimestre de 2023, 3T23. Começando aqui um pouco com o histórico do valor das ações. Começou o ano aqui, janeiro primeira semana, abriu em R$29,39. Último valor aqui do pré-gal de hoje, R$19,39. Está operando em queda hoje. Uma redução aí ao longo do ano, desde janeiro, uma redução de R$11,00 por ação, menos R$11,00 aí. E uma variação em porcentagem de 37,4%, menos 37,4%, acumula queda aí ao longo do ano. Olhando um pouco mais além, um ano atrás, 31 de outubro de 2022, ela estava valendo R$36,52, agora valendo R$18,39, acumula uma queda de R$18,13 ao longo de um ano, últimos 12 meses, correspondente a praticamente a arredondante 50% de desvalorização, menos 49,6% em 12 meses. Observando pelo gráfico, nós estamos aqui operando em queda hoje de 1,87%, menos 35 centavos, sendo cotado a R$18,39. E ela começou o ano aqui, né? A gente observa, conforme comentado pela planilha, abriu o ano aqui em R$29,00, R$29,39. E agora está em R$18,39. Um pouco mais além aí, outubro de 2022, valendo aí final de outubro, né? Vamos lá. Estava bem na alta, na verdade, né? Foi a alta dela exatamente um ano atrás aí. Uau! R$36,52. Desde então, correção. Bem na alta mesmo, né? Um pouco mais além aqui antes, R$4,40, 2022, R$34,00 também, segundo pico aqui. E abriu aqui o IPO 2021, cotado a R$19,00, R$19,20. E agora está bem próximo da mínima, né? A mínima foi aqui, ó. 2021, mês 3, basicamente aí onde ela está agora, né? Mas a mínima realmente se concentrou aqui em R$16,90 e R$13,10 de 2023. Bem recente ainda, né? Ainda aqui no mês de outubro, bem recente. E está aqui o padrão de correção. E vamos observar os resultados, né? Para ver se isso aqui tende a subir, se tende a descer ou se tende a ficar onde está. Os resultados vão dizer isso. Aí cada um faz as suas projeções, mas os resultados estão aqui. Vamos avaliar primeiro a base anual, 3T22 contra o 3T23 e depois a base trimestral e os 9 meses. Aproveitando já, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like. Isso é muito importante para o vídeo. Obrigado. 3T22, margem ebítida estava em 13,1, teve uma leve variação aí de 0,6 pontos percentuais, passou para 13,7. Em termos de porcentagem, 4,7% de ganho de margem. Margem bruta passou de 28,5 para 32,4. Variação aí, pontos percentuais de 3,9 ou 13,6%. Margem líquida de 10,8 para 11,9, ganho de 1,1 pontos percentuais e 9,7%. Receita líquida, 3T22 para 3T23, ok? Base anual. 1,1 bi, queda de receita para 933 mil, uma desvalorização aí de 17,6% ou 199 mil. Lucro bruto, 3T22 mil para 302. Então a gente já consegue ver bem claramente, né? Por que que de um ano para cá as ações desvalorizaram tanto, né? Queda de receita, queda de lucro bruto, queda de ebítida, queda de lucro líquido. Então isso realmente o mercado acaba não perdoando. Lucro bruto, 3T22 para 302, aí a queda de 6,3% ou 20 mil. Ebítida de 148 para 128, queda de 20 mil ou 13,7% e o lucro líquido passou de 122 para 110, menos 11 mil ou 9,6% a menos. A gente não vê aí, não foi tanta a queda. Porém, a Intelbras, que a gente tem que avaliar é, a Intelbras talvez, né? Ela já estivesse acumulando uma alta ali. Então, na verdade, é uma correção em relação a essa alta muito expressiva, né? Esse pico que ela atingiu. Porque em 2021, dois anos atrás, ela estava valendo aí. Ok, considerando aqui no começo, 2021, ok? Ela estava valendo, dois anos e meio atrás aí. Ela avalia o que ela está valendo agora. Então, ela teve, ela subiu muito. Ela cresceu bastante, né? Então, não é que agora ela está, ah, mas o lucro está bem parecido com um ano atrás, mas por que que ela perdeu tanto, tanto valor aí da ação em um ano? Porque ela estava possivelmente aí, talvez ela estivesse cara, né? Então, agora, quando uma ação está cara, em algum momento ela precisa corrigir, ela vai corrigir. vai enxugando a gordura. Então, não é que ela perdeu, ah, o valor daqui do faturamento, do lucro, não caiu tanto, mas o valor da ação caiu muito, né? 9,6% aqui a menos do lucro, porém a ação desvalorizou 50%, porque ela estava cara. Possivelmente, essa é uma das explicações, ok? Avaliando aqui agora, base trimestral 2T23 para o 3T23. É muito importante sempre observar esses indicadores, né? Se a ação está cara ou não, porque às vezes a gente vai comprando, vai investindo e a ação está cara, vai criando uma bolha ali e em algum momento tem que dar uma enxugada, né? Então, não é que despencou porque o lucro caiu bastante. Se a empresa para de reportar crescimento, mesmo que a empresa esteja cara, se ela para de reportar crescimento, ela vai corrigir, né? Possivelmente, ela vai corrigir. Se não tiver muito mais espaço para continuar crescendo ou pior ainda, se ela começar a desacelerar, né? Então, é sempre importante avaliar se a empresa está cara ou barata, se a ação está cara ou barata antes de fazer um movimento de entrada, para evitar entrar em alguma coisa e ficar preso ali, né? Margem EBIT daqui, 2T23, 14,2 passou para 13,7, queda de 0,5 pontos percentuais ou menos 3,2%. De 34,4, margem bruta, 34,4, passou para 32,4, queda de dois pontos percentuais ou menos 5,9% e a margem líquida passou de 12,2 para 11,9, queda de 0,3 pontos percentuais ou menos 2,2%. Enfim, quedas, né? Margens aqui estão todas esperando com queda em relação ao 3T23, do 2T23 para o 3T23, sinal negativo aí para o mercado e a receita líquida do 2T23 para o 3T23 base trimestral passou de 970 mil para 933, queda de 37 mil ou 3,8% aí a menos. 334 aqui no lucro bruto passou para 332, menos 31 mil ou 9,5% de queda. EBITDA, 137 para 128, queda de 9 mil para menos 6,9% aqui na variação e o lucro líquido passou de 118 para 110, queda de 7 mil no lucro líquido, menos 6%, né? Então, pontos aí para serem observados com atenção, né? Nove meses aqui, nove meses 2022 contra os primeiros nove meses 2023. Margem repítida passou de 12,4 para 13,9, ok? A variação aqui em pontos percentuais de 1,6 e em termos de porcentagem, 12,8% de ganho. Margem bruta, 28,4 para 32,8, ganho aí de 4,4 pontos percentuais ou 15,3% e a margem líquida de 10,5 para 12,3, 1,7 pontos percentuais ou 16,4%. Então, aqui as margens estão com ganho, com variação positiva, considerando aí janeiro a setembro de 2022, né? Em comparação com janeiro a setembro de 2023, está aqui com ganhos. Já a receita líquida passou de 3 bi para 2,9, uma leve queda de 73 mil ou menos 2,4%. Lucro bruto, 856 para 9,63, alta de 107 mil ou 12,5%. Ok, excelente, aqui está em alta ainda. Ebítida de 372 mil para 409, crescimento 37 mil ou 10% e o lucro líquido, 318 para 361, também crescimento 43 mil, 13,5%. Lucro por ação. Então, aqui a gente vê um pouco mais positivo, né? Comparando aí os nove meses, não estão tão ruins, porém, a base trimestral aqui, ela pesou bastante, né? Importante ficar de olho nisso, ok? Lucro por ação, 3T23, R$0,34. R$0,00. Últimos 12 meses, R$1,59. Valor da ação aqui utilizado, R$18,74. Operando em queda hoje, lembrando novamente. PL 12 meses, R$11,76. Um pouquinho aí, talvez um pouquinho elevado, né? Para reduzir aqui esse PL, o lucro precisa aumentar ou a ação precisa cair, né? Um dos dois aí. Mas eu acho interessante o PL abaixo de 10, né? E abaixo de 5, melhor ainda, com a empresa dando lucro. PVP, preço valor patrimonial, R$2,49. Valor patrimonial por ação, R$7,53, que pode indicar aí que a ação esteja um pouco cara em relação ao valor patrimonial. Nós estaremos pagando R$18,00 por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$7,53, né? Então pode indicar aí um pouco, a ação possa estar um pouco, cada mais com o PL acima de 10. Número de ações, não houve variação, do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, R$6,00. Dividend Yield, 12 meses, 0,9. Dividendos, vamos olhar pelo gráfico. Aqui, eventos, dividendos, 2023, aqui ó, começando aqui, ali tá em dezembro. R$0,08 em 3 do 3. Aqui nós temos mais R$0,11 centavos em 3 e mais R$0,16 em 2 do 8, ok? Bom, resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$5,000, o que subtrai, né? Impacta negativamente aqui o lucro líquido do 3T23, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Intelbras. Se você gostar, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima.